O Júri, o Júri trouxe uma parada aqui pra mim. Pra mim também. Pra mim tá indo. Ah não, ah não. Ai meu Deus. Ah não. Pra mim tá tudo ok. Pra mim tá tudo ok. Ah não, ah não. Toma. Ok, ok. Ah, tinha que ficar com a céu. This is whisky. This is whisky. I think I'm going to die. Tchau, tchau. Ai, que bosta.